Abra sua Bíblia comigo no quarto capítulo do livro de Mateus, versículo 18 até o 22. Mateus capítulo 4, imediatamente depois da mensagem vamos orar para que pessoas recebam o poderoso batismo no Espírito Santo, pedindo Deus para derramar seu Espírito de uma forma grandiosa, que ele vinha brilhar. Mateus 4, 18 ao 22. E Jesus, andando à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou. E eles deixando imediatamente o barco e o seu pai, os seguiram. Quero usar como tópico pregando por alguns minutos hoje a respeito do chamado. Não vou pregar diretamente sobre o batismo no Espírito Santo, mas acredito que você vai entender aquilo que ele te chamou para fazer e o quanto inclui o poderoso batismo no Espírito Santo depois que essa mensagem for completa. O chamado. Abaie sua cabeça. Pai Celestial, nos ajude a ministrar. Nos unja para dizer o que temos que dizer e fazer o que temos que fazer. Peço que o Senhor encha nossa mente com aquilo que são seus caminhos. E venha ungir esse povo para ouvir e receber Tua Palavra. Senhor, não queremos tratar uma palavra ou uma sílaba em Sua Palavra de uma forma que prejudique a Sua causa. Mas nos ajude a manusear como devemos. Pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Outro dia eu voltei lá para casa na pequenina cidade que mencionei para você há pouco atrás. Tinha ido ali para visitar uma tia preciosa com quase 80 anos, uma das maiores mulheres de Deus que conheci em minha vida. Ela é como se fosse... na verdade ela é uma mãe espiritual para mim. Tínhamos chegado até a sala, né? E nos ajoelhamos buscando o Senhor por alguns minutos antes de irmos embora. Eu e a Francis. Meu pai estava comigo. Fomos ao lado de fora e eu fiquei ali de pé olhando. E do outro lado da rua, bem no centro daquela cidadezinha de Ferry Day, Louisiana. A esquerda de onde eu estava em pé, tinha uma casinha de pau, assim, bem simples. Não tinha nada nela que fosse bonito, luxuoso, nada assim. E eu estava pensando nas coisas que tinham acontecido naquele lugar. Minha tia, querida e preciosa, na verdade, ela é a mãe do Mick Gilles. Chegou ao meu lado e falou. Sem saber o que estava pensando, ela falou. Jimmy, você está vendo aquela casa ali? Eu falei, sim, tia Irene. Estava pensando nisso. Ficamos falando do passado, pois quando eu tinha oito anos de idade. Oito. O Senhor me batizou no poderoso Espírito Santo, me salvou e me encheu do Espírito Santo com oito anos. Alguns daqueles dias que vieram depois, foram tão gloriosos que ainda que agora faz 40 anos, foi como se acontecesse ontem na minha mente. Pois ainda jovem, com oito anos, Jesus Cristo me chamou. Eu não tive dúvidas. É um sentimento estranho. Quando fui salvo, eu não estava em uma igreja. Eu não estava com mais ninguém. Eu estava na frente de um cinema em um sábado à noite. Estava para comprar um bilhete para ir para o cinema. Naqueles dias, pelo menos na nossa cidade, eles não tinham aqueles dispensadores automáticos. Eles tiravam o ingresso ali de uma roda na época. Minha mãe e meu pai estavam salvos fazia pouco tempo e minha mãe estava falando de Jesus para mim. E de pé ali, enquanto aquele negócio travou, né? A senhora Green estava tentando tirar o meu bilhete. Deus falou ao meu coração. Quando criança. Mas falou comigo. Eu ainda vejo o lugar ali. Posso até sentir o cheiro. Eu sei que isso é peculiar. Mas eu sinto até o cheiro. Daquele momento quando isso aconteceu. É estranho. E Deus falou. Não, quero que você entre aí. Não, nunca mais entre aí. Eu quero salvar sua alma. Te separar como um vaso. Separado exclusivamente para a minha glória. Nunca esqueci essas palavras. Eu era criança, mas nunca esqueci. Eu não entendia. Eu não sabia. Eu estava literalmente mesmorizado. Maravilhado. Mas sendo criança, não sabia o que fazer. Fiquei de pé ali e comecei a chorar. E eu me lembro que quando finalmente destravaram aquilo. Eu sempre acredito que foi um anjo que tocou naquele negócio. Para aquela roda travar. Deus falou comigo de novo. Dessa vez de uma forma mais forte falou. Não entre nesse lugar. Eu te chamei, te separei. Como um vaso escolhido. Usado exclusivamente para o meu serviço. Eu nunca falei mais nada. Só disse. Está bom Senhor. Me virei, fui embora e não entrei. Eu podia te falar mais. Isso é o bastante. Ele salvou a minha alma. Como alguns dias depois. Gloriosamente me batizou com o Espírito Santo e fogo. E naquela casinha. Quase que todos os dias. Duas vezes. Três vezes por dia. A minha avó vivia ali. E eu ia. E eu ia lá. E ela tinha acabado de ser batizada no Espírito Santo. Ela literalmente. Ela literalmente era uma chama. Uma labareda do Espírito Santo de Deus. E era tão empolgante ficar perto dela. Eu tinha oito anos de idade. E eu queria que ela me dissesse. Como foi que Jesus a batizou no Espírito Santo. Porque eu sabia. E eu chamava ela de Nani. A vida inteira. Chamei de Nani até ela ir para o céu. Eu tentei falar. Grani. Quando eu era mais jovem. Não conseguia. E eu falei Nani. E ficou assim. E eu falava. Nani. Me fala como Jesus te batizou com o Espírito Santo. Ela se assentava. Ela foi cheia do Espírito Santo. Numa igreja de Deus. E eu sabia que quando chegava na parte. Que Jesus batizou ela com o Espírito Santo. O poder de Deus vinha sobre ela. Sempre era assim. Eu sabia que ia acontecer. Assim como alguém que aperta um botão. E sabe que está para vir. Eu era criança. Eu era um menino. Mas eu me assentava no chão. Cruzava minhas pernas. E olhava para ela. E ela sempre estava fazendo um chazinho. E nunca bebia. E começava a me falar. Eu vejo como se fosse hoje. O rosto dela brilhava. E brilhava muito. E eu fazia isso duas vezes por dia. Minha mãe e meu pai pensaram. Era a mãe do meu pai. Os dois eram cristãos. Mas pensavam que ela tinha ficado maluca. Pensavam que ela endoideceu. Que ela estava tacando pedra na lua. Uma manhã. Meu pai me pegou pela garganta. E foi no verão. Eu não estava estudando. Ele falou. Onde é que você está indo menino? Ele sabia que eu estava indo ver minha avó. E falou. Ela está enchendo sua cabeça desse fanaticismo. Não é? Negócio de ficar falando em línguas. Veja bem. Eu entendo alguns de vocês aqui hoje. Alguns de vocês pela televisão. Já estivem onde vocês estão. E eu não respondi. Eu apenas fiquei ali. Ele falou. Olha. Se você voltar para lá. A sua avó enlouqueceu com a religião. Uns dias depois. Ele também foi cheio do Espírito. Estou falando de algo que vai revolucionar sua vida. Algo que vai mudar sua vida. Algo que vai te colocar fogo. Algo que vai fazer a igreja ser algo vivo. Algo que faz com que a Bíblia seja algo vivo. Algo que faz com que viver para Jesus seja empolgante. Aleluia. Ele disse. Se você voltar para lá. Eu vou te bater. Menino. E quando ele falava. Meu amigo. Ele batia mesmo. Viu? Quando ele falava que ia me bater. Ia mesmo. E eu já sabia. Mas eu não falei para ele que não ia. Na verdade. Eu não falei nada com ele. Assim que ele saiu daí. Eu saí correndo daquela porta. Corri para lá. E falei. Vovó. Me conta como Jesus te encheu do Espírito Santo. Veja bem. Olha. Eu sentei no chão ali. E a razão pela qual eu fiquei tão doido para ouvir. Eu tinha escutado a mesma história 25 vezes. 30, 40 vezes. Eu estava tão faminto que eu queria para mim. Mas quando ela chegava naquela parte. Ela falava palavra por palavra. Ela ria. Contava palavra por palavra. Chegava naquela hora. E o poder de Deus vinha sobre ela. Ela lançava a mão para trás. Começava a orar em outras línguas. E quando batia nela. Voltava para mim. Glória a Deus. Deus rolava em mim. Eu sei que alguns de vocês não entendem do que eu estou falando. Vocês não entendem do que eu estou falando. Eu sei que alguns me assistindo pela televisão. A igreja que você vai para ela. Se fizessem isso ali. Você ia prendê-lo em algum lugar. Mas eu estou falando de algo que faz com que você viva em Jesus. Não tem como o vocabulário ou palavras descrever isso. E um pouco depois. Um pouco depois Jesus me batizou com o Espírito Santo. E naquela casinha. Ele me chamou para pregar. Me disse que seria um evangelista. Eu nunca duvidei do que eu seria. Me falou que eu seria um evangelista. Me falou até alguns dos países do mundo onde eu pregaria. Me falou algumas das coisas que aconteceria com oito anos de idade. Antes de eu escutar falar de televisão. Ele não me falou da televisão. Mas me falou que a mensagem seria levada ao mundo inteiro. Não entendia como. Pois era impossível. Mas hoje eu sei. Então eu sei o que é experimentar um chamado. Ser chamado de Deus. Você não está olhando hoje para um evangelista profissional. Você está olhando para um homem que. Ai de mim. Se eu não pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho escolha. O chamado por Deus para fazer isso. Eu começo a lembrar e vejo aquele dia. Quando Jesus estava andando no mar da Galileia. De todos os evangelhos. Eu acho que esse deve ser um dos mais lindos. Eu estava perto do mar da Galileia outro dia. De pé ali. Pouco depois do sol nascer. E eu olhei para aquelas águas. E era uma área bem vasta. Mas ali há dois mil anos atrás. Jesus caminhou. Pois estávamos perto das ruínas de Cafarnão. E na minha mente eu pude ver. Não muito distante da margem. Um barquinho. Com Pedro e André ali. Olha Pedro e André. Com Tiago e João. Eram seguidores de João Batista. E eles tinham. Seguido ele. Tinham amado a ele. E agora. Estavam olhando de perto para Jesus Cristo. Sabiam que ele era diferente. Sentiam. Possivelmente estavam lá no dia. Que João falou. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E Jesus naquele dia memorável. Falou com aqueles jovens. Pescadores humildes. E disse. Siga-me. Eu quero te dizer algo. Nunca houve um chamado maior. Nunca houve um momento. Mais maravilhoso. Quando ele. Falou com eles e disse. Siga-me. Em meio. Em meio a esse. Chamado. Estava o. Mandamento dos tempos. Porque Deus. Manifesto na carne. Que estava. Estendendo sua mão. E dizendo. Eu te quero. Aqueles homens. Se tornariam colunas da igreja. Eu me pergunto. O que passou na mente deles. Eles nem pensaram naquilo. Porque a Bíblia diz. Que imediatamente. Tiago. João. Pedro. André. Imediatamente. Deixaram o que estavam fazendo. E disseram. Jesus. Estávamos esperando você chamar. Estou indo. Quando ele falou. Para Mateus. Aquele publicano. Aquele. Coletor de impostos odiados. Siga-me. Mateus. Deixou sua posição lucrativa. Sem sonhar. Que escreveria. O primeiro livro. Do novo testamento. E eu quero dizer algo. Você preste atenção. Todos vocês. Aqui hoje. Todos vocês. Que estão assistindo. Pela TV. Não importa. Em que país do mundo. Você esteja. Ou em que língua. Você esteja me ouvindo. Você também. Está experimentando. Um chamado. Não é para ser. Como um discípulo. Como um dos doze. Foram. Não. Mas é para ser. Um discípulo. Não. O discípulo. Mas ele está. Chamando a todos vocês. E eu quero que você. Pense nisso. Entenda bem. Alguns de vocês. Que estão aqui. Alguns que me assistem. Pela TV. Estão perguntando. Dime. Suéga. Ele quer que eu seja. Um pregador. Um evangelista. Não é isso. Pode ser que sim. Mas não foi isso que eu falei. Mas ele precisa de você. A serviço dele. Ele precisa de todos vocês. A serviço dele. Não importa. Se você é velho. Jovem. Pobre. Rico. Pequeno. Grande. Ele precisa de você. Está te chamando. Depois que você ouvir essa palavra. Você nunca mais será o mesmo. Se o seu coração está buscando a Deus. E o Espírito Santo toca a você. Ele quer usar você no reino dele. Pode ser para limpar o chão da igreja. Pode ser para servir como diácono. Para ensinar uma escola dominical. Ou segurar a mão do pastor. A bater em portas. Ficar atrás de um púlpito pregando. Eu não sei o que é. Pode ser fazer a unha de mulheres. E deixar sua luz brilhar. Mas ele te chamou. Então está. Ele te chamou para fazer o que? Primeiramente ele te chama para sair de algo. A Bíblia diz que os discípulos largaram tudo o que tinham. Tiago e João deixaram Zebedeu. E foram embora atrás de Jesus. Olha eles eram parceiros naquela companhia de pescaria. E eu não tenho a menor dúvida que Zebedeu precisava deles. O dono significa muito para mim. E esse ministério precisa dele. E quão importante ele é para a obra de Deus. E hoje se ele largasse tudo e falasse foi embora. Eu não sei o que eu faria. E eu posso ver o tio Zebedeu ali olhando para ele. E aqueles meninos falam assim. Pai vou embora. Ele chamou você para largar algo. Ele te chamou para largar o que? Ele chamou você para largar o mundo em primeiro lugar. Ouviu bem? Ele te chamou para largar o mundo. Ele falou sair de dentro do mundo e ser separado. Agora, isso não é um evangelho tão lindo, não é mesmo? Esse não é um evangelho que é facilmente aceito hoje em dia. Porque a humanidade ela quer continuar no mundo e ter Deus também. Todo mundo quer ir para o céu. Mas o preço que ele coloca nessa Bíblia é o mesmo hoje como foi há dois mil anos atrás. Vou ser honesto com você. Não vou ficar dando meia volta. Não vou ficar de pé aqui. Passando a mão na cabeça de ninguém. Falando que você só tem que tomar uma decisão. Abaixar a cabeça, cumprimentar a minha mão. Ou ir para a igreja de alguém. Você está no céu. Está tudo certo. Eu vou ser muito sincero com você. Vocês que me assistem pela televisão agora. Quando você diz sim para Jesus. Diz sim de coração. Se você trabalha em um bar, ele espera que você vá até a pessoa, seu patrão. E fala, me desculpa, mas eu não trabalho mais aqui. Vou embora. Você pode perguntar, como é que eu vou pagar minhas contas? Não posso fazer nada. Ele disse, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você é dono do bar, ele espera que você coloque um sinal de venda na porta. Para nunca mais trabalhar ali. Esse programa vai em Las Vegas. Se você trabalha aí no Cassino da Dunes, do Cesar Palace, ou no Thunderbird, ou MGM. E você está jogando o dado na mesa, servindo em um desses lugares. Ele espera que você diga, pessoal, já deu para mim. Eu vou embora daqui. Já cansei desse negócio. E você vira Jesus. Bem direto, não é? Bem direto aqui. Se você está trabalhando em um servo no cinema, ele espera que você vá embora. É ou não é? Você fala, Jimmy Swagger, eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto da música, eu gosto do piano. Eu gosto de tudo. Mas às vezes você fica meio ridículo com essa palhaçada. Não fala comigo não. Fala com o meu chefe, ué. Sabe por que você gosta de mim? Não é que você gosta muito de mim. Sabe qual é a razão pela qual você está seco? Você está morto? Você está mais frio que um congeladão picolé? Aí você liga esse televisor, porque você sente algo dentro de você. Você vê algo. Você sente o poder do Todo-Poderoso Deus. A razão pela qual você faz isso é porque esse pregador deixou algo e está pregando a verdade para você. E você sabe que é a verdade. Como jovem, você tem que chegar para os seus amigos. Isso não é fácil. Eu já passei por isso. Eu sei. E falaram, não vou mais para o cinema com vocês. Não vou mais para a boate com vocês. Uh, Jimmy Swag. Você ainda acredita nessa palhaçada? Você quer dizer que se você é salvo, então você... Você é... Você não pode aproveitar a vida? Você está na macharré. Nunca vivi bem como estou vendo agora. E se você viver para Jesus totalmente entregue, você também vai viver. As pessoas mais miseráveis do mundo são as pessoas que estão domingo de manhã na igreja e depois sábado à noite vão para a boate. Se entregue todo a Deus. Se entregue todo a Deus. Você está dizendo então que se... Ah, que se um repórter escreveu que se você seguir o Jimmy Swag, você não pode beber. Você não pode beber uma garrafa de cerveja. Você não pode beber uma garrafinha de vinho. Você não pode beber uma garrafinha de uísque. Que você não pode ir para a boate. Não pode ir para o cinema. Não pode fazer nada. Foi o que o Mané falou. Aleluia. Ele não sabe. Quando Jesus entra em seu coração e enche a sua alma. Essas coisas não são mais desejadas. Porque tem algo melhor que enche o seu coração. Enche o seu espírito. Enche a sua alma. Te eleva. E faz com que a vida esteja completa. E te dá alegria total. Glória a Deus. Ele te chamou para deixar sua vontade. E esse é o maior problema. Porque muitos de vocês me assistindo. E muitos me assistindo pela televisão. Vocês não fazem nada disso que eu mencionei. Mas você ainda vive miseravelmente. Você levanta todo dia. Vai na frente do espelho. E pratica santidade. Para ver quão bicudo você fica. Você é uma propaganda perfeita. Para quem está com dor de dente. Glória. Aleluia. Meu Deus. A pregação está boa. Está boa demais. Meu Deus. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o Filho de Deus tem que ser o homem mais feliz da vida. Estou falando que o Filho de Deus é a luz do mundo. Estou falando que o Filho de Deus é o sal da terra. Estou dizendo que o Filho de Deus é aquilo que Deus criou. É a vida de Deus. Glória ao Senhor. Quando você levanta. Não diga. Bom Deus. Já é dia. Bom Deus. Já é dia. Diga. Bom dia, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. As pessoas perguntam como estamos e falamos. Ele chama você para largar algo. Ele quer que você largue o mundo. Ele quer que você deixe sua própria vontade para trás. Olha, nós somos meio estranhos. As pessoas dirigem, né? Aqueles carros grandes, né? Com aquelas rodas gigantescas. Com aquele assento acolchoado. Como é que é esse negócio, né? E tem um relógio assim que toca uma musiquinha estranha lá. Não sei o quê. Isso representa alguém de sucesso. Alguns de vocês não estão entendendo. Mas fica ligado no canal. O que é que daqui a pouco você entende. Aonde você quer chegar, pregador? Eu quero dizer o seguinte. E daí? E daí? Você andando de jipe ou de cadilac? Qual a diferença? Você já viu o meu casaco novo? Feito aqui da pele de vaca selvagem do Polo Norte? E daí? Você vai para uma esquina e alguém olha para você e pergunta assim. Quem está ganhando? E você pergunta. Quem está jogando? Estou tentando te mostrar que você está no mundo, mas não é dele. Você está nele, mas não é dele. Não move mais você. A sua visão está em coisas do alto. Você não se importa com o sistema desse mundo. Você está emergido em Jesus Cristo. Você pensa em Jesus. Vive Jesus. Canta Jesus. Sonha com Jesus. Dorme com Jesus. Caminha com Jesus. Fala Jesus. 24 horas por dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é a vida mais empolgante. É a vida mais cheia. É a vida mais exuberante que pode existir. Glória a Deus. Esse mundo não é o meu lar. Eu sou apenas um passageiro. Meu tesouro está no céu. Além da glória. Glória a Deus. Ele chamou você para deixar algo e chama você para seguir algo. Ele chama você para largar sua própria vontade e te chama para seguir a vontade dele. Olha, toda grande religião no mundo que chama os homens só pode olhar para o passado. Para para pensar nisso. Toda grande religião, eles chamam você para largar algo, sim. Mas não dão a ninguém nada para seguir. Já pensou nisso? Rosa crucionismo, budismo, confucionismo, xintuísmo, hinduísmo, barraísmo, espiritismo, até o comunismo. Não tem nada a se seguir. Seja o que for, ficou no passado. Jesus é o único que te dá algo para seguir. Seguir. Eu amo isso. Eu estou seguindo Jesus. Você tem algo para seguir. Você está marchando a uma batida diferente. Marchando por um padrão diferente. Eu quero que você pense nisso. Você tem o privilégio, o maior privilégio, nessa terra. Ele está chamando você como chamou aqueles discípulos há dois mil anos atrás. Siga-me. Siga-me. Já vi pessoas que não seguiram. Já vi aqueles que recebem o chamado. E não querem seguir. Alguns de vocês bem aqui. Você está batalhando, está lutando. E olha, há algum tempo atrás, eu estive em uma plataforma, lá na Califórnia. Um jovem estava diante de mim. Um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. Jovem. Mais ou menos 23 anos. Ele estava ali chorando muito. E ele disse, irmão Swagger, Deus falou ao meu coração nessa noite. Pela manhã, ele disse, eu tenho que fazer um teste para fazer filmes. E ele falou, estão me falando que eu posso fazer filmes e ainda viver para Deus, sendo salvo, fazendo essas coisas. Mas nessa noite, Deus falou ao meu coração. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ele ficou ali, né? Diante da fama. E o diabo está balançando aquilo na frente dele. Aquilo que está na nossa frente tem uma boa aparência. Mas sempre é temporário. Ele esteve ali chorando e eu falei, jovem, você não estaria aqui me perguntando. Se você soubesse que aquilo não tem nada a ver, deixe isso para lá. É o sistema do mundo. Vai acabar com a sua vida. Vai te usar, jogar você no lixo e destruir. Não vale nada. Siga Jesus. Siga Jesus. Você vai seguir algo. Eu quero que você entenda que você vai seguir algo. Todos vocês aqui, todos vocês assistindo pela televisão, vocês vão seguir algo. Jovens, o mundo está seguindo os grupos de rock enquanto, como mencionei ontem. Estão seguindo atletas famosos. O esporte se tornou o deus da América. Estão seguindo estrelas do basquete, estrelas do beisebol, estrelas do futebol. E alguns até seguem pregadores. Alguém está. Isso é errado. Escuta aqui. Escuta com atenção. Tudo que eu passo, eu quero que você me ame. Quero que você ore por mim. Quero que você me respeite. Quero até que você reverencie o que eu faço. Mas eu não estou tentando fazer você seguir o Jimmy Swagg. Esses homens não estão tentando fazer você seguir a eles. Se você me seguir, é somente como sigo a Jesus Cristo. É o meu propósito, meu trabalho, meu desejo, minha ambição, meu chamado. É levar a Jesus. Ele diz que se eu for elevado, todos os homens virão até mim. Você tem que seguir a Jesus. E eu vou te dizer, me assiste aqui pela televisão. Alguns de vocês estão seguindo a Igreja Batista. Alguns estão seguindo a Igreja Metodista. Alguns estão seguindo a Assembleia de Deus. A Quadrangular, a Igreja de Deus. A Pentecostal de Santidade, Luterana, Episcopal. E milhões de vocês seguindo a Igreja Católica. E quando você faz isso, você recebe aquilo que ela te dá. Você está falando tão que é errado fazer isso? Não, 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 não. Mas temos que perguntar se você é cristão. Aí você fala, sou batista. Eu sei que você está seguindo uma Igreja. Entendeu? Se eu perguntar, você está salvo? Você fala, sou católico? Bem. Meu Deus, eu nem quero falar isso. Quando você entrar naquele portal de pérola, naquelas ruas feitas de ouro, não vai ser porque você é católico, ou batista, ou metodista, ou porque você ora em línguas, ou porque você teve visões, ou teve sonhos, mas vai ser porque você está lavado no sangue do Cordeiro. E o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E você está seguindo a Jesus. Ele disse, siga-me. 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 Glória. 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 Não me entenda mal. Ame a sua Igreja. Esteja ao lado da sua Igreja. Suporte a sua Igreja. Apoie. Ela não entenda mal. Mas você está seguindo a Jesus. Quando você receber o batismo no Espírito Santo, e o padre disser, não dá, nós não temos mais lugar aqui para você. Ou o pastor te chamar para o escritório dele. E você sabe o que ele vai dizer. Ele vai começar fazendo assim, e dizer, eu sei que você está se envolvendo nesse negócio de línguas. É isso mesmo? Aí você limpa a sua garganta. Aleluia. Aí você diz, eu estou sim, pastor. Fui batizado com o Espírito Santo e com o povo. Nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Aí ele vai levantar, olhando para você. Abotoar o casaco. E vai dizer, bem, então você vai ter que parar com essas coisas, porque nós aqui nessa Igreja, não ensinamos nada desse tipo, tá bom? você vai morrer? Seu coração vai parar de bater? Você vai desmaiar? Você vai falar, ave maria, cheia de graça. Não fique nervoso, não fique chateado. Nem se preocupe, dê um sorriso bem grande. Eu estou deixando alguns chateados aqui, tem gente até distorcendo aí no assento. Estou te falando. Não deixa de perturbar. Se levante sorrindo e diga, tchau, 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 tchau. Eu vou para onde eu posso encontrar o Evangelho e a glória do céu e o poder do Todo-Poderoso Deus e um toque de Jesus em minha alma. Essa Igreja não me salvou, ela não me limpou, ela não me sarou, ela não quebrou as correntes da iniquidade. Jesus Cristo me mudou, quebrou as correntes e eu estou seguindo Ele. Glória! Glória! Mas, Jimmy Swagger, você não entende. Você pode escrever isso para mim de outra forma? Eu já li isso um milhão de vezes, não estou exagerando. você não entende. Ah, o meu tataravô fazia parte dessa Igreja. O meu avô fez parte dela. Eu sei que estou pegando o pé de alguns de vocês e alguns querem levantar e ir embora, mas você quer saber o que eu vou falar agora, né? Meu pai foi para essa Igreja e em 1969 eu dei 100 dólares na comunhão. Você não entende disso, se para você vale tanto assim, então vai para a Igreja, tá bom? E pega os seus 100 dólares, leva embora. Eu não estou nem, não. Isso não é ridículo? Não é uma loucura? Eu estou tentando te dar uma mensagem. Siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Glória! Agora eu tenho que acabar aqui. Vocês cristãozinhos estão sentados aí? Ele te chama para largar algo. Te chama para seguir algo. E depois Ele te entrega algo. Ele te entrega algo. Ele disse, dou a vós vida eterna. Glória a Deus. Depois Ele diz, estou encurtando. Estou indo embora. Vou voltar. Minha obra está consumada. Sentado à direita do Pai. Mas agora eu vou te dar um outro consolador. O Espírito Santo. Aonde Ele te leva com isso? Aonde Ele vai te levar? Eu não vou mentir para você. Ele te leva algumas noites solitárias com Ele. Solitárias com Ele. Ele te leva e alguns de vocês com a cabeça branca aqui olhando para mim e alguns pela televisão também. Você tem servido Ele por anos. Dá até vontade de chorar. Ele te faz passar por alguns vales. aonde as lágrimas. Aonde as lágrimas fluem dos seus olhos descendo o rosto abaixo. Ele leva você a umas experiências no topo da montanha que vão mudar a sua vida. Alguns através das águas. Alguns através do dilúvio. Alguns através do fogo. Mas todos através do sangue. Alguns através de dores. Mas Deus está conosco. Durante a noite. O dia inteiro. Mas aí um dia você vai segui-lo até em casa. Ele vai abrir a porta e dizer Bem-vindo. Servo bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Esse é o chamado. É o chamado da eternidade. E é para você. Abaixe sua cabeça, por favor. Querido Jesus. Há lugar na cruz. Ele diz Tome sua cruz e anda. Ele diz Tome-a. Deus nos ajude a levar nossa cruz. Nos ajude a levá-la seguindo o Senhor. Eu peço no teu santo nome. Milhões já vieram. Mas ainda há lugar para mais um. O Senhor disse Tome a sua cruz e siga-me. De cabeça baixa e olhos fechados. Quantos de vocês aqui hoje podem dizer Jimmy Swagger Estou salvo. Sei que estou. Eu não tenho que duvidar ou me preocupar com isso. Eu sei que nasci de novo. Mas eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu quero eu desejo eu tenho fome de ser cheio do Espírito Santo. Levante sua mão então. Levante alto. Obrigado. Em todo ginásio eu não vou te envergonhar. Não estamos aqui para gritar na sua orelha ou bater nas suas costas. Levante sua mão. Obrigado. Eu quero que todos se levantem agora. Por favor. Se levantem. Eu quero pedir a todos vocês que levantaram a mão lá de cima nas arquibancadas na frente dos lados aonde quer que seja me escute com atenção agora. Se você quer entrar em uma dimensão com Deus que não é possível humanamente falando tem que estar junto de Deus para que Ele venha emergir você em um batismo de poder que vai mudar que vai mudar sua vida vai mudar para sempre não importa qual é a sua igreja isso não é uma experiência de denominações é para todos os homens em tudo que é canto eu quero que todos que levantaram as mãos e disseram sim eu quero ser cheio do Espírito quero ser batizado no Espírito Santo quero que você venha ficar de pé aqui por favor enquanto cantam agora There's room at the cross for you Yes, there's room at the cross for you Though millions have come There's still room for one Yes, there's room at the cross for you There's room at the cross for you Yes, there's room Yes, there's room at the cross for you Though millions have come There's still room for one Praise God Yes, there's room There's room at the cross for you They're still coming Line them up Brother Og Jesse the best you can There's room at the cross at the cross for you The Holy Ghost comes through the cross There's room He comes through the cross at the cross He comes through the cross He comes through the cross He comes through the cross Though millions have come There's still room for one Yes, there's room at the cross for you Quero que você me escute com atenção rapidamente ainda tem pessoas vindo estamos enfileirando as pessoas aqui da melhor forma possível Quero que os diáconos levem os corredores até lá atrás não importa até que lugar chegarem a fila chegar a fila Existem centenas de pessoas preste atenção centenas de pessoas que vieram até aqui para que Deus venha encher sua vida com o seu Espírito poderoso Eu preciso dessas pessoas 500 pessoas cheias do Espírito Santo que estão lá atrás para vir e ficar atrás dessas pessoas não quero que você imponha as mãos sobre eles nem encoste neles a não ser que você não possa aguentar não importa qual é a sua igreja contanto que você seja cheio do Espírito eu quero que você venha até a frente primeiro para que outros possam ficar atrás de você eu quero um atrás de um é exatamente assim que o Senhor me mandou fazer ele vai ficar meio cheio mas não vai perturbar o Espírito Santo se você não deixar te perturbar venha agora enquanto eles cantam outra vez Música That flows from deep within And there is a fountain That's it, that's it That frees the soul from sin Won't you come to these waters Won't you come to these waters For there is a vast supply There is a river That never shall run through In the world Thank you I am the answer For three minutes A decade A twelve years Two years Deus falou to my heart umas duas e meia da manhã de uma forma que acho que ele nunca tinha falado antes e me falou em oração quase até o dia amanhecer me falou que eu tinha que fazer esses cultos em cada uma de minhas cruzadas especialmente para pessoas que queriam ser cheias do Espírito Santo mais ou menos há um ano atrás a multidão em muitas cidades ficou tão grande 5, 10, 12 mil às vezes até 20 mil pessoas em um só culto que eu pensei, talvez o Senhor não queria que eu fizesse isso mais porque eu não sabia o que fazer com o povo chorei, olha imagina uma multidão dessa em Greenville na Carolina do Sul ele me falou continue com isso o Espírito Santo é tão necessário para os meus filhos como Paulo disse não devo ser não devo ser desobediente a visão celestial e o que vou te fazer como nós fazemos é o que ele me pediu para fazer eu fui criado como muitos desses ministros aqui para orar um de cada vez e quando Deus me falou isso centenas de pessoas vinham e não tinha como fazer isso ele me mandou fazer assim já vi milhares e milhares instantaneamente milagrosamente sendo batizados e o Espírito Santo desde aquela época agora você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo você não veio aqui para tardar esperar implorar clamar você pode dizer dime suegra você não acredita em tardar esperar diante de Deus eu espero em Deus todos os dias mas você não espera nele por um presente se você fizer isso então já não é mais um presente porque a Bíblia diz que ele mandou os discípulos ir para Jerusalém esperar até receberem poder do alto sim mas em primeiro lugar você não está em Jerusalém em nenhum lugar perto de lá em segundo lugar ele não estava dizendo eles para ir para Jerusalém para serem cheios do Espírito eles estavam indo para lá para esperar ele voltar entendeu o Espírito Santo não tinha chegado ainda no momento que ele veio eles foram cheios todas as outras vezes que você lê na palavra de Deus de pessoas que foram cheias do Espírito Santo Atos capítulo 9 capítulo 10 capítulo 19 foram cheios instantaneamente toda vez Paulo foi cheio instantaneamente enquanto Ananias impunha as mãos sobre eles Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e foram cheios instantaneamente o Senhor nem deixou Pedro terminar de pregar o Espírito Santo veio sobre aquele bando de italianos eles eram italianos e Deus encheu eles do Espírito Santo João Batista os discípulos dele Paulo explicou para eles instantaneamente foram cheios então é um dom você veio receber você não tem que implorar você não tem que tardar só tem que receber e eu vou fazer o meu melhor para te contar como em segundo lugar ensinamos e pregamos sem exceção que todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo não tem outro jeito não tem exceção nós acreditamos não tem exceção para isso em terceiro lugar quais requerimentos irmão Svega para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que ser membro da igreja católica da igreja pentecostal ter o cabelo de uma certa forma isso ou aquilo não nada disso só existe um requerimento não são dois três ou cinco um só que é estar salvo só isso você pode estar de pé aqui é um novo convertido talvez está vindo por Jesus faz anos e você está cheio de problemas na sua vida alguns de vocês eu sei que ainda fumam cigarro nunca fumei em minha vida mas sei que alguns de vocês já fumaram estão fumando outros aqui já perderam a cabeça ontem e posso dar uma lista de outras coisas e o diabo já está falando para você você está perdendo seu tempo aqui você não é bom o bastante para receber o Espírito Santo olha nenhum de nós é bom para receber nada que Deus dá tudo é pela graça e tudo é misericórdia a misericórdia foi grande a graça foi grátis o perdão foi multiplicado para mim a única coisa que você precisa fazer é ser salvo alguém pode dizer ah eu não entendo irmão Suega ele vai te batizar com o Espírito Santo se você tem problemas é você que precisa do batismo mesmo é para isso que ele serve Atos 1.8 e receberei poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós ele vai te dar poder para te ajudar com o temperamento com os seus cigarros com todos esses problemas que podemos mencionar e você não vai deixar de ser humano depois de ser cheio não quando algo acontecer você vai ficar bravo da mesma forma que ficava antes você vai lutar com a inveja e com o ciúme da mesma forma que você sempre lutou mas a diferença é que agora você tem um poder para vencer essas coisas que você não tinha antes olha só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio hoje duas a primeira é a incredulidade e eu não vou tentar explicar isso vou apenas deixar para lá porque ainda que existam muitas coisas coisas que você não sabe e não entende vocês são crentes senão não estariam aqui você estando aqui diz que você crê eu não entendo algumas coisas irmão suega quanto tempo vou orar em línguas como é que vai ser o som o que vai acontecer comigo muitas perguntas você não tem resposta para elas ainda mas você crê o próximo problema é o que faz com que mais pessoas as pessoas não recebam o Espírito Santo como nenhuma outra coisa e é a pauta de entrega como assim irmão suega eu vou tentar explicar veja bem Jesus é quem batiza e ele quer te encher ele não está segurando isso tentando fazer você trabalhar para isso ele quer que você seja cheio e ele está pronto para dar isso a você não importa quem você é ele vai te encher se você estiver salvo e pedir a ele e depois de orarmos a razão pela qual essas pessoas vieram ficar atrás de você quando eu falar para eles eu quero que vocês imponham as mãos sobre eles e não balance eles ou dê tapa neles apenas imponha as mãos sobre eles seja a extensão da mão dele e quando vocês impuserem as mãos sobre eles imponha as mãos orando em línguas e quando fizerem isso se você estiver sendo sincero com sinceridade diante de Deus de dentro de você ele diz que do seu interior do seu interior fluiriam rios de águas vivas dentro de você você vai ouvir sentir sentir uma impressão seja como você quiser chamar frases frases ou o que for que não vai ser em inglês ou nenhuma outra língua que você já conhece entendeu bem? vai te amedrontar um pouco alguns de vocês vão pensar que é estranho vai ser o Espírito Santo te capacitando e ele não faz mais nada alguns de vocês estão aqui ouviram pessoas dizer ah se ele me colocar em uma trance se fizer tá bom se ele me forçar ele nunca vai fazer nada disso nunca ele te capacita e é você quem tem que falar e é isso que fez com que muitos cristãos ficassem anos sem serem cheios ele pensou que Deus ia forçá-los a falar convencê-los a falar colocar em uma trance e ele não faz isso ele te capacita todas as vezes que você vê na Bíblia que fala que as pessoas oraram em línguas eles falaram em línguas não foi Deus ele capacita e você é quem fala em nossa igreja domingo à noite em Baton Rouge um homem chegou depois do culto e falou irmão Swagger tenho buscado o Espírito Santo por anos e eu estou cansado de buscar eu falei deve estar mesmo vamos receber e expliquei pra ele e ele orou em línguas em 30 segundos batizado no Espírito Santo e no fogo você pode dizer é fácil assim na verdade não na verdade não precisou de milhares de anos pra te levar onde você está agora precisou da morte no Calvário precisou de um preço que nós nunca vamos conseguir compreender pra que ele viesse e habitasse em nossa vida e em nosso coração e é entregue a você gratuitamente 30 segundos ou menos depois que ele colocar depois que colocarem as mãos em você e orar você deve começar a orar em línguas não comece a pedir em inglês você vai sentir dentro de você comece a falar não tenha medo dê um passo de fé e comece a falar vai ser seu João disse eu te batizo com água para o arrependimento mas ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo levante suas mãos agora pois é seu é o maior presente que Deus tem para os seus filhos querido Pai Celestial o Senhor disse para elevar mão santa sem ira nenhuma e aqui em Portland Maine nessa linda cidade de New England já senti sua presença e seu poder aqui nessa tarde senti de forma poderosa esses aqui são seus filhos comprados pelo sangue lavados no fluir que vem do Calvário limpos pelo sangue do Cordeiro eu peço que todos eles aqui aqui na frente nos corredores e aqui dos lados todo homem toda mulher todo menino e toda menina que vem diante do trono de Deus em nome de Jesus receba o batismo do Espírito Santo imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus mandala mandala capa sotondara bushe meda babatanda mandri bisikila babashe abe 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 Obrigado.